Imagine, coloca aí na sua cabeça, você está imaginando a senhora que está em casa, a senhora que é mãe, você gerando um bebê por nove meses com todo o amor, com todo o carinho, a expectativa do nascimento. Aí o bebê nasce, ele nasce e você descobre que ele tem uma doença rara e que o tratamento custa mais de dois milhões de reais. Pois é, esse é um drama vivido pelos pais do Enzo, um garotinho lindo que mora em São José do Rio Preto. Gente, essa história vai comover você, tenho certeza. A nossa equipe vai contar essa história para você agora e tenho certeza que você, depois de ver todo esse drama, de repente pode ajudar essa família. Vamos ver com muita atenção, pode rodar, por favor. Bem na hora, veio até a cidade de Mirassol, bem pertinho de São José do Rio Preto, para contar a história dessa família que está literalmente correndo contra o tempo. Eles precisam reunir um milhão de reais nesse primeiro momento para o tratamento do Enzo, um bebezinho de seis meses e que tão pequenininho já está passando por essa batalha que é de gente grande. Nós vamos conversar com os pais que estão nesse momento no quartinho dele, que foi todo preparado para poder recebê-lo. Para entrar no quarto do Enzo, eu precisei utilizar essa proteção, higienizar as mãos. Ele está em casa, mas com todo o aparato de um home care e acompanhado o tempo todo de uma enfermeira. E a Luana e o Anderson são os pais do pequeno Enzo e eles estão juntos há quatro anos e dessa união nasceu esse garotinho tão fofo. Bom, Luana, claro, você tinha o sonho de ser mãe e quando veio o Enzo, com certeza, foi uma grande alegria, né? Foi. Eu sempre sonhei a vida toda em ser mãe e depois que eu descobri a felicidade aumentou mais ainda, né? E depois que ele nasceu, eu não sei como eu vivia antes sem ele. E como que foi todo esse processo, né? Para vocês descobrirem que algo estava errado com a saúde do Enzo? Ele nasceu um bebê normal e entre o segundo e o terceiro mês, ele já não se mexia tanto quanto antes. Aí, em uma consulta pediatra, ela recomendou a gente levar ele a uma neuro para ver se estava tudo certo por causa desses movimentos fracos, dele não ter a cabecinha firminha ainda. Aí, a gente acompanhou com a neuro no terceiro mês. E desde a primeira vez que ele viu, que ela viu o Enzo, ela disse que ele tinha todas as características da AMI do tipo 1. Quais são as complicações dessa doença que tem esse nome, né? Tão curioso até, que é a sigla, né? AMI. Quais são as complicações? O significado é AMI, é atrofia muscular espinhal, é uma atrofia dos músculos e também a perca dos movimentos. Que tudo que é músculo no corpo dele vai enfraquecendo até que um dia pare. E essa é a consequência da doença. Anderson, e pra você, né? Eu estava acompanhando aqui o trabalho de vocês com o Enzo, e olha, gente, ele fica olhando pra gente com o olhar. Ele é muito expressivo, né? E eu estava acompanhando esse trabalho de vocês, né? Todos os cuidados. Como tem sido pra você, como pai, ver o seu filho passando por tudo isso? Ah, machuca, né? A gente nunca espera, que nem a Luana disse, a gente nunca espera ter um bebê nessas condições. Sempre sonha com o bebê perfeito, né? Mas, felizmente, aconteceu. Então, a gente ficou sem chão, né? Quando a gente teve o diagnóstico. E a gente pediu muito pra Deus estar mostrando um caminho pra gente, estar tendo forças pra lutar por Ele. Então, Deus mostrou e a gente está aí, batalhando, firme e forte. Se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo essa medicação pra Ele. A grande questão, né? É que o Enzo, ele precisa de um medicamento que tem um custo muito elevado e o salário que você ganha, que a família consegue ter, né? Durante o mês, não tem como pagar o valor desse medicamento. É isso? Que medicamento é esse? É complicado, né? O valor é muito alto. Ele não é só caro pra mim, né? Mas o preço que está no mercado, que a gente anda pesquisando, acho que está surreal pra qualquer família brasileira hoje. O medicamento se chama Inspirasa. E até onde a gente pesquisou, ele tem um preço de R$ 364 mil cada dose. E o Enzo precisa de quantas doses? São seis, né? A família entrou com o processo no Ministério Público para conseguir o medicamento, mas até agora não obteve nenhuma resposta, que pode inclusive demorar anos. Quem quiser ajudar o pequeno Enzo, basta fazer uma doação no Banco do Brasil, agência 0111, dígito 2, poupança 38.116, dígito 0. Os olhos atentos do pequeno Enzo são uma luz para que os pais não desistam e continuem lutando pela vida do filho. Eu tenho certeza que ele vai conseguir esse medicamento e que ele vai continuar crescendo firme e forte, que nem uma criança normal.